Olá, bom dia! Em nosso tempo com Deus hoje, meditaremos sobre perguntas sem respostas, baseado no texto bíblico de Jó, capítulo 38, versículo 4. Assim está escrito. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe. Outro dia, meu pequeno filho me procurou trazendo em suas mãos um caderno cheio de perguntas. Pai, por que a palavra paroxítona é proparoxítona? Por que a gente calça a bota e bota a calça? Por que o milho é verde e amarelo? Entre outras perguntas. Confesso que levei um susto na hora, mas olhei para ele e respondi, calma, calma lá. Nem tudo na vida tem resposta. Ele sorriu, fechou o caderno, deu meia volta e disse, gostei, gostei da resposta. Daí quem ficou com a pulga atrás da orelha foi eu. Por que esse menino está me perguntando tanta coisa? Então pensei. Segundo um estudo liderado por pesquisadores britânicos com meninos e meninas de 2 a 10 anos de idade, uma criança faz em média 73 perguntas por dia. Infelizmente, à medida que crescemos, perdemos essa curiosidade espetacular. E, achando que já temos todas as respostas, não perguntamos mais tanto. Nos capítulos finais do livro de Jó, encontramos o próprio Deus fazendo dezenas de perguntas ao patriarca. Esses questionamentos envolviam aspectos da natureza, como da astronomia, da botânica e até da zoologia. Mas, por que Deus apareceu do meio de um redimão ao seu atribulado filho e descarregou tantas perguntas? Lembramos que Jó havia perdido praticamente tudo. Filhos, servos, animais e a própria saúde. Só lhe havia restado a esposa e alguns poucos amigos. Ele havia sofrido, sem saber, nas mãos do inimigo de Deus. Porque no final da história, Deus não apareceu no seu servo e explicou a razão do seu sofrimento. Se Jó era íntegro, reto, permite a Deus, como descreve o início do livro de Jó, para que tanta dor? Para que tanto sofrimento? As perguntas dirigidas a Jó não tinham a intenção de explicar o porquê do mal, mas revelar o cansado patriarca, quem é Deus. Isso nos ensina que uma clara compreensão do caráter e do poder de Deus é mais importante que uma explicação dos fatos. Quando Jó viu a glória do Senhor, suas dúvidas se dissiparam. Só lhe restou dizer, agora os meus olhos te veem, ó Senhor. Jó 42 Sabia que o mesmo Deus que firmou os alicerces da terra está cuidando de você neste dia? Talvez você não compreenda todos os porquês da vida, mas um dia ele lhe dará todas as respostas. O que você precisa fazer agora é apenas confiar naquele Deus que cuida, protege e prover as suas necessidades. Que Deus nos abençoe neste novo dia.